Música Fala galera, beleza? O Marcos dizendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez o episódio... Eita, olha aqui. O episódio 17. Eu tô com pouco coração. Oi. Oi não. Fala galera, aqui é o Marcos. Tudo com o Chega? Oi. E o Gabriel? Oi. Que não entrou ainda, o Gabriel, né? Quem? Eita, cuzão. Aranjinho. Uh, Marcos, que bonito. Caraca, vocês é foda, hein? Deixa eu matar um esqueleto. Eita, porra. Deixa eu pegar mais fone. Ó o negão morrendo. Ó o negão morrendo. Por um esqueleto, mano. Vai ser burro no céu, hein? Vai ser burro lá na casa dele, hein? Sai, Marcos, cuzão. Cuzão é você. Posso mandar abraço? Pode não. Não, chega de abraço. O episódio ontem você só mandou abraço, velho. Mas claro, é por causa que eu sou uma pessoa abraçante. Tá falando aí, Vicky? Marcos, dá uma vaca aqui. Vem seu esqueleto gay do caralho. Ih, Marcos, dá uma vaca aqui. Não, não vai pegar vaca aí, não. Já abri, já peguei. Ih, velho, não pega não. E se escapar aí, eu sei quantas vacas tem aí. Tem quatro. Mentira, tem duas. Por que que todo você tem de quatro? Ô, domingo, na casa do Pedro, hein? O Pedro é rindo. Eu não vou. É a hora aqui, Marcos, cê viu? Ô, o Pedro comprou mesa de ping-pong e mesa de rock. Sério? Comprou o seu cu? Rock de mesa. Aham. Não, o pai dele comprou. Combo no Creeper, cê viu? Que louco. O Pedro não tem dinheiro, nem pensa. Cadê o Pedro? O Pedro vazou. Eu vou mostrar, doido pai dele. O Pedro não tem dinheiro nem pra comprar chiclete. Ô, tem como vocês pegarem minhas flechas? Por exemplo, eu tô com um arco infinito. Daí eu vou tacando a flecha no chão, vocês vão tentando me pegar. Tenta pegar aí, ó. Ah, não. Aqui, ó. Cadê? Vai lá, aqui, ó. Consegue? Foi pro seu inventário? Consigo, foi. Aqui, vê aí. Não, tenta de novo. Eu tô matando o esqueleto. Olha lá, olha lá, ó. Sério, deixa eu ver aí. Eu pego, velho. Olha lá, ó. Vai aumentar? Não. Então, eu poderia doar flecha pra vocês, mas vocês são pobres. Achei ouro. Não tem arco infinito, eu reparei meu arco, ficou foda. É claro que não é isso, foi, Marcos. Se não, ele achou as vacas lá. Não sei, bora dar uma explorada aqui? Bora, vem pra cá. Deixa eu pegar umas tochas aqui pra eu marcar caminhos. Parece viado, chato. O teu pai? Não, tipo, sua mãe. Minha mãe é viado, ela agora viu? Agora eu tô pretinho, velho. Não, olha, olha, mencinho, como é que tá? Mas sempre foi assim, velho. Não, mas olha como é que eu tô agora. Mas também você vai carpir cinco datos no sol da porra? Você quer que você fique vai branco ainda? Bora, nego. Bora, eu tô ali perto, só tá rindo. Não, 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 não. Sai, tá crachando. Crachando. Ih, eu dei respawn, olha aquela prainha de novo. Sério? Eu vi, peraí. Você se fodeu. A seguinte questão que eu falo pra isso é que você se foda. Espera aí, espera aí, eu tô aí parado. Ah, não, eu entrei no Big Bang lá. É, uai. Nove e nove já, velho? Vou pescar e relaxar. Quase acabando o bagulho. Claro, você ficou comendo que nem uma puta. Só eu, né, filha da puta? É, mas você podia ter ligado o Rout, deixado gravando já. Eu comendo e o bagulho gravando sozinho. Ó, tô vendo um aqui debaixo da terra, velho. Sou eu. É o homem topinho. Espera aí, deixa eu pegar a minha vara de pesca aqui, velho. Deixa eu caçar ela aqui. Olha que bugado, assim, olha como é que tá a linha de pesca. Como é que tá? Pulando? Ficando? Por que que me deu o ritmo, velho? Pô, mascarado. O guru mascara, hein? Bora, Bruno? Ô, velho, você tirou. Olha que louco, bora. Bora, sai em busca de... Sai daqui, Gedo, sua espada é diamante. Sai daqui. Eu te bati com um graveto, sai daqui. Ah, não. Mas me deu dano, velho da puta. Bora, Marcos. Bora, quem tá vindo lá. Deixa que tá estupando, mulher. Pode cair com a flecha aí, Marcos. Tá mascarando também. Ô, Bruno, que mandou o mascarado. Não, mandei não. Achei que ele tava vindo atrás de mim. É só um hitzinho de brincos, velho. Sai, Shadow. Cara chato. Ó, um zombie. Cadê que eu matar? Eita, cuzão. Morreu. Velho, eu vou atrás do meu gato. Na moral, falou. Eu vou colocar o nível no máximo pra eu pegar as zombie com armaduras. Ah, mas tá no máximo. Aí, aí, Marcos. Ajuda que eu tô morrendo. Vai, corre. Corre dele. Cheguei. Por isso que nós estamos no custo, tá no máximo. Leva não, deixa aí. A vaca salveira. Deixa o bife aí. Aqui, é por aqui, mano. Não tinha duas vacas. Chega aqui nessa praia aqui. Olha lá, um porco. Um porco é só com cenoura. Cadê onde você tá, Marcos? Chega aí. Ó essa lua aqui, foda. Ó essa ovelha aqui, satânica. Dá duas carnes aí, Marcos. Carne? É, dá duas aí, tô morrendo. Tem um de zumbi. Não, não. Zumbi eu também tenho. Come aí duas e me... E dropa o resto pra mim. Nossa, me deu 17. Come aí duas e dropa o resto pra mim. Antes que eu lhe como. Ah, eu tenho que ir lá em cima e colocar o cara no cantinho dos inscritos, velho. Porra, eu vou lá. Pera, não. Já não vai lá, pera aí. Dropa aí. Bora lá juntas. Não, pera aí, rapidão. Bora ver se tem uma vaca aqui. Eu preciso de uma vaca. Bora, depois eu te dou uma. Então bora. Ó, ó o zumbi, ó o zumbi. Tem uma galinha aqui, mano. Vem, bora. Duas novas mensagens da Claro. Você atingiu 100% do seu pacote. Eita, caí aqui embaixo, cara. Cara, tinha uma ovelha aqui. Você viu, Marco? Passa um vela aí. Ai, que delícia. Não. Não vi, não. Bora lá em cima. Aproveitava e levava ela. Não, velho. Pra que ficar ovelha? Ué, pra pegar lã. Não dá carne de ovelha. Mas eu quero lã. Carne de carneiro. Sobe comigo, o negro. Eita, porra. Vou ter que minimizar. Vai morrer. Vai pra lá. Aí, isso. Ó, senti aqui embaixo. Peraí, Marcos. Eu vou ir com você. Peraí, não. Coloca agora, não. Tá, eu vou só lá ver quem é os caras. Vem aqui, mas eu. Vou ter que colocar uma crafting table aqui. Vou ter que comer o caramelo. É o último, hein. Na moral, acabou mesmo. As plaquinhas. E, baunilha. Me dá uma abóbora? Ó, quem tá aqui. Não, ele já vai me dar uma abóbora. Pra que esse que é a abóbora? Pô, tem um guardião. Depois eu pego. Eu tô aqui do lado da abóbora, que não pode pegar. Porque eu não autoreço você fazer minha colheita. Tá, pô. O primeiro a entrar aqui foi o... Seis outros não pega, não. Depois eu... Eita, pô. Eu quebrei duas placas. Quem foi o primeiro a entrar aí? Quebrou... Você quebrou a placa, velho. Que é o nome do cara? Você quebrou. É, Marcos Gaines. O quê? Não, o primeiro a entrar. Caro, quero fazer placa, mano. Placa precisa de graveta, filho, de madeira. Ué, e com o que é que eu tô na mão? Tá ruim pra ele ficar ainda. Nossa, velho. Não tem nem uma placa. Você não coloca um baú aí e faz um monte de placa? Aqui, deixa um baú aí dentro. Olha esse diamante, doido. Tá achando? Achei diamante e não tem o que querer pegar. Nossa. Deixa eu ver se eu alocadei o seu líquido. Eu já alocadei o seu líquido. Fica indo onde eu entrar, cara. Eu vou ir por dentro da rádio. Pronto, Marcos. Bora. Não, peraí. Tem bicho me batendo aqui, velho. Pô, não tem água por aí não, né, Gabriel? Olha lá, olha lá. Olha quem tá ali. Olha lá. O quê, velho? Outro zumbi com coisa encantada. Bora lá, tenta achar aí. Nossa, mano. Tô tomando o hit de uma aranha, cara. Deixa que um homem vai. Deixa eu botar aqui. Onde eu vim parar aqui, mano? Na minha casa. Sim, velho. Dá dois, né? Tem pernas e aranhas. São tão cianos. Ah, tá desceio. Ai, velho. Peguei madeira. Cara, minha ovelha sumiu minha ovelha. Sai de perto, Gabriel. O papo, ele é bruto. Sai daí, ferrado. Quero ver eu não conseguir fazer placa agora. Eu pedi dois, né? Você lembra? Tem baú aí? Voltei aqui. Já vou colocar o... Esse cara aqui. E... E DEMBR123. Isso é cunho, cara. Isso aí desde quando que puta tem fã. Ô, louco. Se inscreveu no meu canal. Josimalque Pereira. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei. Passa lá no canal do Shadow, que... Falta 5 inscritos pra 100. É nóis. Alô, valeu. Até a próxima. Tchau.